Outros mundos possíveis A alimentação está entre as atividades mais básicas do ser humano, essencial para a nossa sobrevivência. Mas, curiosamente, rotinas aceleradas de trabalho, estudos e outros afazeres cada vez mais nos afastam dos processos do cozinhar, impactando em nossos hábitos alimentares e na forma como cultivamos nosso paladar. Você já se perguntou se isso afeta de alguma maneira o seu corpo? Edson Leite, fundador da Gastronomia Periférica, se dedica a formar futuras cozinheiras e cozinheiros na zona sul da cidade de São Paulo, provocando a pensar o que é comida de verdade. Você ensina para o seu filho lá, para a sua filha, ó, seguinte, você não pode abrir a porta para um estranho, ok? Entendeu. Mas, peraí, o que está escrito nesse chocolate, nesse salgadinho aqui? Ah, não sei. Então, por que você está colocando para dentro de você? Isso é esquisito o nome, né? Então, é essa associação que a gente precisa fazer, tá ligado? Você não pode colocar qualquer coisa para dentro de você, entendeu? A boca é o único caminho para que você coloque algo para dentro de você. Ficou instigada ou instigado e quer ouvir mais sobre isso? Acompanhe nossa programação Outros Mundos Possíveis, com reflexões sobre o mundo do trabalho, outras economias, realização pessoal e as relações e vivências das pessoas entre si e com a natureza, na busca de um mundo melhor para todos. Disponível nas redes sociais do Sesc Bom Retiro.